Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Vilma de Velas e sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Bom gente, pra começar eu já vou contar um pouquinho pra vocês de quem eu sou, por que eu criei esse canal e o que vocês encontrarão por aqui, tá bom? Eu gostaria muito que você ficasse comigo até o final do vídeo, porque eu creio que terão coisas que irão te impactar e também te inspirar, tá? Então fica aqui comigo. Eu sou natural de Cocaldo, Sul Santa Catarina, cantora, influenciadora digital, esposa do James e mãe do Gianluca. Além do português, eu falo italiano e inglês e também um pouquinho de espanhol. Eu me mudei pra Itália no ano de 2006 e em 2008 eu me mudei pra Boston, que é onde eu vivo até os dias de hoje. Eu costumo dizer que a minha vida passou por grandes reviravoltos, mas a maior delas foi na minha adolescência. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu sofri um grave acidente, que mudou pra sempre a minha história. Além de eu ter quebrado o osso do meu corpo, de eu ter me machucado bastante, o meu rosto ter ficado completamente deformado aos meus 18 anos. Então vocês imaginam o trauma de tudo isso. E também ninguém sabia o quanto eu tinha me machucado, se eu iria morrer. Enfim, mas além de tudo isso, eu vi... Às vezes é um pouquinho difícil de falar sobre isso ainda, mas... Eu vou conseguir. Ali mesmo no local eu vi a morte de uma das minhas amigas, do meu cunhado, e também presenciei o último suspiro de uma das pessoas que eu mais amei nessa vida. Desculpem, gente. Às vezes é um pouquinho... Eu tento me controlar, mas isso mexe muito com as emoções da gente, então enfim. Eu digo presenciei porque eu não fiquei inconsciente em nenhum segundo do meu acidente. Por incrível que pareça, foi um acidente horrível. Muitas pessoas perdem a consciência, mas se você me perguntar, eu não sei responder. Eu simplesmente fiquei consciente o tempo todo e presenciei tudo isso. Eu vou gravar, pessoal, em um vídeo exclusivo, toda essa história, todo o meu acidente, e também de como eu consegui superar todo esse trauma. Antes do meu acidente, gente, eu sempre tive muita vontade de cantar. O meu amor, assim, pela música sempre foi muito grande. E uma das pessoas que notou isso em mim foi essa minha irmã. Ela percebeu o amor que eu tinha pela música. Na época ela cantava numa igreja da nossa cidade, e ela chegou a me falar, viu, olha, se você quiser cantar, eu te ajudo pra te incentivar e continuar nesse caminho. Eu canto com você, assim, você perde a timidez, perde a vergonha, porque até então eu tinha muita vergonha de ficar cantando na frente dos outros. E ela, pra me apoiar e me incentivar a isso, porque ela viu o amor que eu tinha pela música, ela resolveu me ajudar nesse sentido. Ela acreditava muito que a música seria o meu destino. Ela falava sempre, repetidamente. No dia do acidente, nós estávamos indo num monte da região, numa cidade vizinha, pra orar com alguns amigos. Eu senti e até falei pra ela que eu precisava me preparar um pouco mais espiritualmente, porque eu não me sentia ainda 100% de seguir essa carreira. A ideia era de ir num monte sete dias direto, tipo uma semana, e depois nós começaríamos a ensaiar e cantar juntas. Mas na volta pra casa, do primeiro dia de campanha, foi onde aconteceu o acidente. Então depois disso ficou tudo mais difícil pra mim. Teve a perda, a dor, todo esse sofrimento, a minha recuperação. E eu na época era uma garota muito insegura, eu sempre tava buscando aprovação de tudo e de todos ao meu redor. Eu não era madura o suficiente, também não tinha muita experiência, até porque um adolescente de 17, 18 anos não é que tem muita experiência de vida, ou até se conhece, não é verdade? Por conta disso eu comecei a carregar muitas culpas dentro de mim. Eu me sentia como se eu precisasse somente obedecer e viver dessa forma. Tipo de acordo com o que outras pessoas diziam que era o certo pra mim, e não aquilo que eu achava. Diziam quem era a pessoa certa pra casar comigo, por exemplo. Os lugares que eu podia frequentar, o que eu podia falar e não falar. Namorados que diziam com que tipo de roupa eu podia usar, com quem eu tinha que conversar, como eu tinha que me comportar, que tipo de cabelo, o que era correto pra mim, que amigos eu poderia ter. E mais várias outras coisas, que é uma lista enorme. Que não vale a pena nem mencionar pra vocês. Eu dizia sim pra tudo e pra todos, pra qualquer favor que me pediu, eu dizia sim, até porque eu queria ter essa aprovação de todo mundo. Hoje em dia eu sei que naquela época eu fui muito manipulada em muitas, muitas decisões e outras coisas da minha vida. Só que hoje em dia eu não fico procurando culpado, até porque a gente, graças a Deus, amadurece e creio que ficar culpando e responsabilizando as outras coisas pela nossa vida, não é muito maduro de se fazer. Mas o que eu estou fazendo é contando os fatos. Então por ter essa culpa dentro de mim, por não conseguir salvar minha irmã, ou por achar que eu deveria ter ido no lugar dela, até porque ela tinha um filho de 8 anos na época, eu acabei achando que eu não tinha mais direito de ser feliz, de viver uma vida tranquila, normal. Infelizmente eu acabava somente obedecendo. E também era assim, se alguma coisa na minha vida, em alguma área, estava dando certo, eu fazia merda pra poder me sentir culpada, porque eu precisava daquela culpa, eu precisava daquele castigo, digamos assim. É lógico que essas coisas eu não falava pra ninguém, eu guardava, guardei por anos dentro de mim, sozinha. Porém, eu sempre repetia pra mim mesma, se você, minha irmã no caso, estivesse aqui, isso não teria acontecido, ou eu não teria feito aquilo, ou aquela pessoa não teria feito aquilo pra mim. Na verdade, eu sempre dava um jeito de me auto-sabotar. E eu vivi dessa forma, gente, por vários anos. Não foi um mês, dois meses, um ano, foram vários, vários anos. Até que um dia eu ressignifiquei tudo isso. Detalhes estarão em um outro vídeo. Durante esse processo todo, durante esse tempo todo, eu vi que o lugar já não estava me fazendo bem, algumas pessoas ao meu redor, eu já não estava me sentindo confortável. Eu creio que foi o início de um amadurecimento, então eu já estava cansada de ser sombra dos outros. Eu estava perdendo a minha essência, eu ficava confusa, eu não sabia mais quem eu era. Aliás, até porque eu queria, na verdade, me descobrir, saber quem era eu, porque até então eu não sabia. E também me questionava dia a dia, muitas vezes eu ia dormir, com várias perguntas, várias interrogações na minha cabeça. Eu não suportava mais viver oprimida. Eu queria me descobrir como ser humano, como mulher, como cristã. E simplesmente parar de me submeter a tudo que era imposto para mim. Foi então que eu fui em busca do meu próprio autoconhecimento e me mudei para a Itália. E nessa busca pelo autoconhecimento, eu vivi experiências maravilhosas. E outras, nem tanto. Mas, no meio de tudo isso, a coisa mais assertiva que eu fiz foi ter buscado a ajuda terapêutica. Na verdade, eu sempre gostei desses assuntos. E aí eu mergulhei de cabeça mesmo, lendo livros, fazendo terapias, estudando, pesquisando. E foi aí que eu comecei a achar respostas para muitas perguntas que eu tinha. E para aquelas que eu não tinha, eu criava. Mas a música nunca saiu de mim, nem eu dela. Quando há desejo, vai ter uma flame. Quando há uma flame, alguém está tentando ver. Mas apenas porque é bom, não significa que você vai morrer. Você tem que se levantar e tentar, 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 tentar. Até depois do acidente ficou ainda mais forte essa nossa conexão, eu diria. Na verdade, é a minha inspiração. E depois de um tempo aqui em Boston, eu comecei, achei uma escola de música, comecei a estudar. E foi aí que eu tive a ideia de criar o canal de música, até para compartilhar com os meus amigos do Brasil e da Itália. Uma das coisas que eu amo fazer, que é cantar. Depois de algum tempo que eu estava compartilhando música, foi onde eu engravidei. E com a maternidade, eu tive que parar por um tempo. Até porque ser mãe exige muito da gente. E foi nesse período que eu vi que precisava e eu já me sentia preparada para poder compartilhar com outras pessoas essa história. Então foi onde eu criei o blog e vi uma DVL sem regras, junto com esse canal, que é onde você está assistindo esse vídeo nesse momento. Aí você me pergunta, sem regras? Sim. Sem regras porque eu não consigo me colocar em nenhuma caixinha convencional e também nem preciso. Aqui no canal, além de compartilhar essa história e as minhas superações, tudo o que aconteceu comigo, também compartilho todas essas coisas maravilhosas que o autoconhecimento me trouxe e ainda traz o comportamento humano, na verdade, né? Assuntos de beleza, maternidade e viagens também. Porque aqui é a Vimodevere sem regras e é assim que funciona. Se eu tiver algo interessante que eu vejo que é relevante para o meu público, eu vou trazer para vocês com certeza. Na verdade, eu quero poder sentir que eu posso ajudar outras pessoas a ser autor, autoras das suas próprias vidas, assim como hoje eu sou da minha. Então, resumindo, quem sou eu? Eu sou uma pessoa que já deu com a cara no muro várias vezes, muitas vezes, mas que hoje, alguns desses muros que eu já conheço, quando eu vejo, ou eu viro as costas ou eu faço a curva. Não vou dizer que os meus monstrinhos nunca dão as caras. Às vezes eles querem aparecer, mas hoje em dia eu digo que eu tenho um controle muito maior sobre a minha vida, sobre a minha mente, sei quem eu sou e aonde eu quero chegar. Não tenho mais medo de assumir quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, de expor as minhas opiniões e ideias e também não aceito a culpa como um meio de viver. Na verdade, é alguém que está sempre aprendendo e mudando. Até porque eu creio que o ser humano ele tem que estar em constante evolução. Sou alguém que conseguiu sair de um buraco sem fim, ou pelo menos achava que não tinha saída, e de viver a vida da melhor forma possível. Mas também vale lembrar que da melhor forma possível não significa não ter problemas, não sofrer, não chorar, não ter desafios diários, não cometer erros, mas sim conseguir enfrentá-los e saber dentro de você. Isso já é clichê, mas tudo passa. Tem uma frase muito linda que diz assim, eu não me vergonho das mulheres, ou não me vergonho dos homens, né, não me vergonho das mulheres que eu fui, mas eu gosto de lembrar que eu já tive muitas vidas que foram sendo feitas, refeitas e reinventadas. Ao contrário do que muita gente imagina, nós não nascemos prontos e vamos nos gastando, mas nós nascemos não prontos e vamos nos fazendo. Eu, Vilma de Vélez, nasci não pronta e estou me fazendo. Essa sou eu. Muito prazer. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de ter me conhecido um pouquinho mais. Se você se identificou comigo, é claro, não saia deste canal sem se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aí embaixo, se inscreva, ative as notificações porque o YouTube não te notifica se você não clicar naquele sininho, tá bom? E pra você que não me segue nas redes sociais, é tudo Vilma de Vélez, só o Twitter que é Vilma de Vélez, eu uso mais o Facebook e o Instagram. Então passa lá e acompanha os meus trabalhos pelas redes sociais também, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri